Já faz algum tempo que eu venho produzindo conteúdos de canetas para iPad aqui no meu canal e vocês sempre me pediam para eu trazer um conteúdo sobre as canetas da WB e eu resolvi pegar a caneta mais básica deles aqui, que inclusive é indicada para o iPad 9 para fazer um teste para ver se funciona aqui no meu iPad 10. E eu já entendi que ela está funcionando, mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que de fato realmente dá para fazer com essa caneta da WB, uma caneta que é um terço do valor de uma Apple Pencil USB do tipo C. Quer saber se essa caneta realmente funciona? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de conversar sobre uma caneta barateza que eu encontrei ali. Eu encontrei essa versão na Amazon e no Mercado Livre. Eu vou deixar o link dela aqui para vocês na descrição, mas peraí, presta atenção no vídeo para vocês entenderem se realmente é uma boa opção ou não. Temos aqui a caixa da caneta que vem basicamente com ela aqui deitadinha, né? Temos o carregador que é um carregador USB do tipo C e temos duas pontas para ela. Olha só que legal, vem com duas pontas extras. Além disso, nós temos aqui, ó, é um quick guide aqui da caneta para a gente entender como que ela funciona. Aqui no manual vem informando que ela é compatível com vários dispositivos, mas não tem o nome nem do iPad 9 nem do iPad 10, mas eu sei que funciona porque eu já testei aqui. E o maior ponto, pessoal, de eu trazer esse conteúdo aqui da WB Pencil para vocês é justamente o valor desta caneta, tá? É uma caneta que, poxa, hoje você encontra no mercado por um terço do valor do que é um Apple Pencil USB do tipo C e do que é um Apple Pencil de primeira geração. Claro, não é a caneta original da Apple. Então, claro também, ela não vai ter os mesmos recursos que um Apple Pencil USB do tipo C tem. Mas ela consegue chegar bem próximo e é isso que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Se você estiver pensando em comprar a sua WB Pencil ou até mesmo o Apple Pencil USB-C ou o Apple Pencil de primeira geração, eu vou deixar para vocês aqui na descrição links com os menores valores, mas o mais importante em loja de confiança, ok? Está tudo separadinho para vocês aqui na descrição. Vamos lá, estamos aqui já com ela ligada, funcionando. Ela conta aqui com entrada USB do tipo C, que é onde ela é recarregada. E essa parte superior aqui é sensível ao toque. Percebam que tem um LED aqui. Se eu pressiono, se eu dou um toque, na verdade, eu posso ligar ou desligar a caneta. Isso é bacana para você economizar bateria. Outra coisa legal que ela tem é um Auto Power Off. Ela vai desligar sozinha se você não conectar ela por algum tempo. Vamos ligar novamente e vamos ver aqui como é o funcionamento dela. Bora lá então, deixa eu procurar aqui um aplicativo, que é um aplicativo que eu tenho usado bastante aqui nos outros iPads. Vamos fazer de conta que a gente está estudando medicina, que a gente está estudando aqui, ó, anatomia da mão humana. Nós viemos aqui e podemos escolher dentre as canetas presentes aqui, como se fosse um Apple Pencil USB do tipo C, exatamente igual, tá? Vamos aqui, vou selecionar uma canetinha mesmo. Cadê aquela canetinha? Essa aqui, ó. Vou selecionar ela. A azul vou deixar um pouco mais fina para não ficar tão, né, tão destacada. E vamos aqui, ó, fazer um desenho. Ó, o que eu percebo é que ela tem um leve lag, um leve delay, digamos assim. Ela não é extremamente rápida, mas ela é rápida o suficiente. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta é se ela tem a rejeição de palma. Vou colocar a minha mão aqui na tela e vou riscar. Olha só, olha que legal. Vamos tentar fazer um círculo perfeito para ver se ela faz igual a Apple Pencil? Vamos lá. Segurei. Fez um círculo perfeito. Olha só que legal, cara. Então vamos lá fazer qualquer uso padrão aqui dessa caneta, que seria uma leitura com marcação dinâmica. Nós viemos aqui, a gente pode puxar isso para qualquer lugar. Assim como a Apple Pencil original, ela vai ficar em qualquer um dos cantos, o canto que te agradar mais. Vou puxar aqui para baixo para não me atrapalhar muito e quero escolher aqui um marca-texto azul. E eu vou apoiar a minha mão e vou aqui, ó, marcar aqui esse texto. Segurei. Ela fica reta. Olha só que legal. Vamos tentar fazer em outra cor agora. Deixa eu selecionar aqui o amarelo. Já está amarelo. Vamos ver aqui. Vou deixar essa espessura um pouco menor. Está muito grosso aqui, na minha opinião. E aí eu venho e puxo. Segurei. Ele marcou aqui o texto. Vamos pegar outra cor? Quero pegar vermelho e vou pegar só aqui do meio para frente, ó. Aí, ó, girei a caneta. Não pode girar a caneta, tá, pessoal? Se girar, ela entende. Eu percebo que ela tem uma sensibilidade boa, mas não é tão boa quanto a Apple Pencil USB do tipo C. Então, na hora que eu vou girando ela aqui, na hora que eu vou passando aqui, às vezes ela entende o movimento da forma errada. Isso aqui é um ponto que é diferente ali quando você compara com a Apple Pencil original. Se eu estivesse utilizando a Apple Pencil USB do tipo C, que é essa aqui, ó, eu ia estar conseguindo fazer aqui uma marcação bem mais fácil. Mas essa aqui dá para quebrar um galho, eu diria, né? A questão é que ela sempre está fazendo aqui como se a minha caneta estivesse girada. Não sei por que ele está reconhecendo o girado. É porque realmente está girado. Acho que tem um jeito certo de passar a caneta. Deixa eu ver. Olha só. Ah, achei, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Esse é o jeito certo de passar a caneta. Eu tenho que segurar ela assim, ó. Olha só. Então aqui, ó. Eu posso vir aqui e marcar o meu texto com ela. E tal. Enfim. É uma caneta que, na minha opinião, dá sim para utilizar aqui com o seu iPad. Você vai conseguir, sim, fazer uma leitura com marcação dinâmica. Mas não é a mesma coisa de um Apple Pencil USB do tipo C, tá? Só que nós temos que entender que essa WB Pencil aqui, por exemplo, ela está custando R$200,00 ou até menos que isso, dependendo. E tem uma versão Pro aqui dessa caneta que vai funcionar um pouco melhor. Ó, na minha opinião, pelo valor que ela custa e pelo que dá para você fazer com ela, eu acho que sim, é algo que pode valer a pena. Você pode subscrever, riscar, sublinhar, anotar, né? Fazer anotações aqui, por exemplo. Puxar para um lado e falar falange distal. Para quem é da medicina, eu sou da medicina veterinária. Enfim. São usos realmente úteis da caneta aqui, na minha opinião. Ainda com a possibilidade de fazer essa leitura com marcação dinâmica, tá? Que aí, no caso, vocês vão treinar e vão tentar usar da melhor forma possível. Na minha opinião, comparando com a Apple Pencil USB do tipo C, bom, ela não é melhor que a Apple Pencil USB do tipo C, de maneira nenhuma, mas é uma ótima opção de caneta com rejeição de palma, que você pode realmente apoiar a sua mão aqui na tela e que ela não vai perceber como um toque, né? Você pode, por exemplo, pintar aqui, ó. Fazer uma pintura aqui, ó. Deixa eu diminuir também a espessura disso aqui, que está muito grosso. Botar uma espessura bem menor. Você pode fazer uma pintura assim, ó. Como se você estivesse realmente rabiscando ali, fazendo um... É que isso aqui também eu não sei mexer. Eu sou um zero à esquerda nessa... Em qualquer coisa que é arte, então acaba ficando uns rabiscos. Mas digamos que eu estou aqui, eu consigo ir pintando, sabe? Fazendo uma arte. Enfim, eu conseguiria fazer muitas coisas se eu soubesse. Mas como eu não sei, eu nem vou me arriscar. É uma caneta que pode valer sim a pena. Ela vai funcionar no seu iPad 9. Ela vai funcionar no seu iPad 10. Para estudos, é uma ótima opção. Não é uma opção boa para desenho. Muito menos para desenho técnico. Para desenho, você vai ter que conectar no seu iPad 10 uma Apple Pencil de primeira geração, que aí já tem sensor de pressão, entre mais um monte de outras coisas. Tem vídeo sobre ela aqui no canal também. Vocês podem dar uma olhadinha, ok? Tem um link na descrição para a Apple Pencil da WB. Uma caneta que é um terço, menos de um terço do valor da Apple Pencil USB-C e da Apple Pencil de primeira geração. Caso você queira, as originais também vai estar aqui na descrição para você. Clique em um desses dois vídeos para continuar no canal André e Felipe. Olhe na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí. Muito obrigado. E até amanhã.